E olha gente, começa a valer hoje, quarta-feira, a redução anunciada ontem pela Petrobras nos valores do gás de cozinha, gasolina e do diesel também. Essas reduções fazem parte da nova política de preços da companhia e a gente chama o repórter Anderson Barbosa, que já está pronto aqui em um dos postos da capital, onde claro, já é grande a expectativa para que essa redução chegue de fato às bombas, né Anderson? A gente sempre mostra aqui que quando tem aumento, o aumento é rapidinho, né? E quando tem redução, o aumento também é assim tão rápido? Acho que não, né? Bom dia mais uma vez. Oi Michelle, bom dia para você, bom dia para todos. Hoje o país inteiro amanheceu na expectativa de que a gasolina e o óleo diesel e também o gás de cozinha estejam mais baratos. Afinal de contas, a gente tem acompanhado aqui no Brasil nos últimos anos, chegou a quase R$ 8,00, o preço médio da gasolina, foi reduzindo aos poucos, é bem verdade, mas ainda, ontem por exemplo, foi anunciado pelo presidente da Petrobras aí uma redução no preço desses combustíveis, né? E também do gás de cozinha e foi o que muita gente, assim que amanheceu, acabou correndo para os postos de combustível, como este aqui que fica na região central da capital sergipena, na expectativa de encontrar a gasolina mais barata. Pois é, mas por enquanto esse preço ainda não chegou aqui na bomba de combustível, por enquanto ainda o preço é o mesmo, é o que vinha sendo praticado nos últimos dias, então nas próximas horas a expectativa do consumidor sergipano principalmente é que esse valor possa ter a redução o quanto antes. Por exemplo, aqui nesse posto, nós estamos vendo aqui a gasolina comum e a aditivada está custando R$ 5,05. Nos últimos 15 dias chegou aqui a R$ 5,19. O preço do óleo diesel de agora R$ 4,78, mas há 15 dias estava R$ 4,96. Então, por enquanto, gasolina R$ 5,05, o diesel R$ 4,78. Inclusive, antes de entrar por aqui, eu dei uma circulada em vários postos da capital sergipana e percebi que o preço médio praticado aqui nos postos é esse mesmo, R$ 5,05. Mas como eu bem disse, ontem foi anunciado o fim da política de paridade de importação, que é a PPI, e com isso os preços dos combustíveis diesel e gasolina devem sofrer um reajuste para baixo, uma redução. E segundo a Petrobras, desde 2006, os valores do combustível e também do gás de cozinha não eram guiados pelos preços internacionais. Porque, na verdade, com essa mudança, a Petrobras vinha, de certa forma, se guiando por isso, pelo preço que vinha sendo praticado fora do país e acabava impactando no preço que o consumidor acabava recebendo aqui nos postos de combustível. Então, essa é a principal mudança. De acordo com a estatal, muda a forma de fazer esse cálculo. Inclusive, nós preparamos aí uma arte para que você entenda mais ou menos como é que vai funcionar o valor do preço dos combustíveis. Olha só os novos preços, segundo uma fonte da Petrobras. Gasolina, que o preço médio praticado aí, no caso, é o valor que vai sair das refinarias, até as refinarias. De R$ 3,18 vai cair para R$ 2,78, uma redução aí de R$ 0,40 e a queda de 12,6%. Vai ser bom para o bolso do consumidor, né? Diesel, vai de R$ 3,46 para R$ 3,02 o litro. Lembrando que essa redução aí que nós estamos passando é nas refinarias. Uma redução de R$ 0,44 e uma queda de 12,8%. E a senhora, o senhor que está aí preparando o café da manhã para sair de casa, começar a labuta, ir para o trabalho. Olha só, o gás de cozinha que você está utilizando aí, por exemplo, agora, para esquentar a sua comida, fazer a comida, também terá uma redução. Segundo a Petrobras, o GLP de R$ 3,22 vai cair para R$ 2,53 por quilo. Uma redução de R$ 8,97 no botijão aí de 13 quilos. E a queda é alta, viu? 21,3%. Essas informações foram anunciadas ontem pela Petrobras e fica a expectativa do brasileiro em relação a essa redução. Inclusive, em relação à gasolina, a última redução foi anunciada pela Petrobras em 28 de fevereiro. Já do diesel foi no dia 28 de abril. E os novos valores do diesel e gasolina estão aí nos menores preços praticados, segundo a Petrobras, desde o ano de 2021. Então, por enquanto, é aquela grande expectativa para que o consumidor, de fato, encontre esses preços mais em conta. Eu tentei conversar com algumas pessoas aqui mais cedo e eles diziam o seguinte, os consumidores, que assim que normalmente, quando é anunciado um aumento, o consumidor já sente na prática, horas depois, na manhã seguinte, mas por aqui, por enquanto, não sente essa medida valendo aqui. Eu tento falar com um motorista, ele já fez o sinal que não quer, tudo bem, não tem problema. Então, é isso. As pessoas ainda estão reclamando dessa política também que é adotada pelo brasileiro de não repassar os valores. Mas quando tem esse aumento, ele já vem rapidamente para as bombas. Inclusive, sobre esse assunto, nós também vamos aí conferir uma fala que, inclusive, durante o anúncio que foi feito pelo presidente da Petrobras, o Jean Prats, que explica melhor como é que funciona essa medida, de que forma os brasileiros vão passar agora a acompanhar essa nova política que vai, nos próximos meses, nos próximos anos, fazer a questão do aumento, da cotação do preço para o consumidor. Vamos acompanhar. Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país. Então, eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. É bom enfatizar que, quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo, nos seus derivados, com preços fora do comum, áreas mais altas e consolidadamente mais altas, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Nós estamos vendo aí os preços que estão praticados aqui na capital sergipana. Como eu falei mais cedo, eu passei em vários postos de combustível e o preço em média é esse, R$ 5,05, gasolina comum, nesse caso aqui a abitiva está do mesmo valor, o diesel R$ 4,78, preço que vem caindo aí nos últimos dias, inclusive a gasolina foi o que mais caiu, chegou a R$ 5,10, era R$ 5,19, R$ 5,10 e agora R$ 5,05. Eu estou aqui ao lado de um consumidor, seu Antônio, que ele disse que já acordou e viu correndo para o posto para conferir se a informação já batia. Seu Antônio, então, assim que foi anunciado o preço da Petrobras, o senhor agora veio abastecer para ver se a situação se pratica na prática. É isso? Bom dia. É, bom dia. Realmente, porque o preço estava subindo muito e de repente começou a cair, eu vi o anúncio e hoje passei conferindo. Ontem eu abasteci de R$ 5,15, hoje estou abastecendo de R$ 5,05, então a tendência, espero que baixe mais, quanto mais baixo, melhor para o consumidor. A gasolina pesou muito no bolso do consumidor nos últimos meses aqui no Brasil, chegou a quase R$ 8,00. Mas é o que mais mexe com a economia da gasolina, porque aumenta a gasolina, aumenta o diesel, os impostos têm que subir. E aí quando baixa, baixa tudo. Então facilita tanto até para quem, eu que sou autônomo, que rodo muito o dia todo, Então, nesse preço dá para você visitar o cliente tranquilo, sem tanta preocupação com o preço do combustível. R$ 5,05, tem que baixar mais? Claro, tem que baixar, chegando aí aos R$ 4,50, R$ 4,45 como estava antes. Espero, né? Que aí facilita para a gente, que roda o dia todo. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Para você também, obrigado. Então, Antônio representa bem os consumidores brasileiros, que estão aí na ansiedade para que esses preços voltem a baixar ainda mais. Como ele bem disse, ele abasteceu em outro posto a R$ 5,15 o litro da gasolina, esse aqui a R$ 5,05, é a média que está sendo praticada aqui na capital sergipana. E fica aquela expectativa, porque como ele mesmo disse, quem roda muito, acaba sentindo mais no bolso essa necessidade de ter uma gasolina mais em conta. E no caso do óleo diesel, é bom também frisar, reforçar, porque a gente sabe que os caminhões que transportam alimentos e outros produtos também, de norte a sul do país, utilizam óleo diesel. Então, é um combustível que, caindo também, reduzindo o preço, poderá gradativamente também, claro, na velocidade do mercado, também impactar no preço do frete desses caminhões. A gente, inclusive, fez uma matéria na semana passada falando sobre essa expectativa, que já havia também uma expectativa, já estava reduzindo o valor também do diesel. Então, havia a expectativa e a esperança também que os fretes barateassem. E, com isso, também, os produtos que chegam aí à sua casa, os alimentos, principalmente, a cesta básica, acabem também sendo impactadas. Então, é uma medida muito importante. Inclusive, para quem acompanha a política nacional dos últimos anos, lembra que era uma promessa de campanha do atual presidente de fazer essa redução da gasolina, o fim dessa política de paridade de importação, o que está acontecendo. E o brasileiro, de fato, acredita que, nas próximas horas, espera, melhor dizendo, esse valor acaba impactando, chegando aqui na bomba. Porque o que importa é chegar aqui na bomba e o consumidor pagar uma gasolina mais em conta, o óleo diesel também e o GLP, o gás de cozinha. Então, fica a expectativa para que, nas próximas horas, essa redução chegue aqui. Michelle, eu volto com você. É isso mesmo, André. Assim, como você bem reforçou, na semana passada, nossas equipes de reportagem, você bem reforçou com relação ao preço do diesel, a reclamação de quem utiliza esse tipo de combustível e o impacto disso no preço que vai para o consumidor, no caso do frete. Com essa redução, a expectativa é que haja essa redução nesse preço também. Da gasolina, se você tem uma redução no preço do combustível, você estimula que as pessoas circulem um pouco mais. Você está vendo aí na tela qual é essa expectativa. O preço, o percentual de redução anunciado pela Petrobras, por exemplo, da gasolina, sai de R$3,18 para R$2,78 por litro. Isso nas refinarias, tá, gente? É importante reforçar para vocês. Mas isso significa uma redução de cerca de R$0,40. É uma queda acima de 10%, de 12,6%. No diesel, aí esse percentual é um pouquinho maior, inclusive, que sai de R$3,46, que é o preço atual, né, para R$3,02 por litro. Uma redução de R$0,44. E o GLP, aí sim, um impacto direto ali no consumidor, daquele assalariado que paga caro no botijão ali para poder fazer a comida do dia a dia, de R$3,22 para R$2,53 por quilo. Aí foi um percentual bem maior, uma queda significativa de 21,3%. Uma redução de quase R$9 ali, de R$8,97. Então, claro que a gente vai continuar acompanhando, porque a gente quer ver isso, como o Anderson bem reforçou. O preço sendo mais barato para o consumidor também. Não só lá nas refinarias, a gente sabe que esse preço praticado tem a influência de vários outros fatores, o custo para que até esse combustível chegue às bombas. Mas o que a gente vê é que quando aumenta, aumenta bem rápido nas bombas. E a gente quer ver essa mesma velocidade também quando há redução, até para que a gente estimule a economia e que as pessoas possam consumir um pouco mais. E aquelas pessoas que trabalham diariamente, o Anderson pegou ali o nosso entrevistado, que é autônomo. Então, ele precisa abastecer. Ele não tem essa opção de deixar o carro na garagem, usar outro veículo de transporte, não. Já que ele precisa do veículo. E, consequentemente, ele vai sentir esse impacto na conta ali na hora de pagar e sentir o dinheiro render um pouquinho mais. É o que a gente está precisando para esses dias, que a gente só vem falando de aumento e aumento. Né, Anderson? Obrigada pelas suas informações. Agradecer ao Alamagalhães também pelas imagens. Agora vamos falar de boa notícia, viu? A gente fala do preço dos combustíveis. Começa a valer hoje a redução anunciada pela Petrobras nos valores do gás de cozinha, gasolina e diesel. Essas reduções fazem parte da nova política de preços da companhia. Anderson está em outro posto de combustível para saber se essa redução já chegou às bombas, Anderson. Essa é a informação. 5 e 11 ainda por aí. Ou seja, por aí não chegou, não. Ainda não mudou. Bom dia. Exatamente. Esse preço, Patrícia, Michelle e todos que nos acompanham, segundo a informação de consumidores, desde segunda-feira vem sendo praticado. 5 reais e 11 centavos a gasolina comum. Então eu passei, fiz aqui uma volta, uma cotação na verdade de preço em vários postos e o valor que se tem em média é 5,5. Mas nesse aqui está 5,11. Então, inclusive no final da minha participação aqui, vou trazer uma dica para você fazer uma pesquisa daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, eu vou conversar com o Rodrigo Dias, ele que é consultor financeiro e vai tentar explicar para a gente aqui o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo com esse anúncio que vai inclusive impactar no bolso de quem está aí do outro lado. Rodrigo, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Sergipe. É de fato uma conta que alguns economistas até criticaram a forma como foi feito o anúncio, que é difícil de entender como na prática isso vai acontecer, essa redução. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia Priscila, bom dia a todos, bom dia a você que está aí em casa. Então, justamente o que? Essa política de preço tem sido criticada bastante, porque antigamente, como é que funcionava? Essa política de preço, ela utiliza como a forma do petróleo sendo vendido fora do Brasil. Então, imagine que você tem hoje, você tem sua empresa, você tem um produto que você vende e o seu preço não está condicionado ao seu custo da sua empresa, e sim ao quanto esse produto é vendido fora. E aí o anúncio que foi feito é que não vai ser mais dessa forma, vai ser levado em consideração os seus custos. Mas o que tem sido criticado é, tranquilo, vamos reduzir, mas qual metodologia vai ser utilizada para fazer essa redução do preço dos combustíveis. Só foi anunciado que vai haver redução, mas qual metodologia, como é que vai ser feito isso, vai levar, quais variáveis? E aí isso também vai impactar no nosso dia a dia, né? E com certeza vamos esperar aí, porque até o momento não vi redução nenhuma, né? Faltou um pouco de transparência, na verdade, né? Isso mesmo, precisa ter essa transparência em si. Só isso que vai reduzir, mas como? Quais variáveis? Vou usar, qual o custo? O custo, a compra, lembrando que também a Petrobras, ela compra insumos de fora do Brasil, que está impactado também no preço do dólar, né? Então tem justamente isso, precisa ter essa transparência um pouco maior. Agora, Rodrigo, falando na questão da redução, né? 12% em média aí do diesel e também do combustível. Isso chegando no imposto aqui, porque vai primeiro para as refinarias e aí aos poucos vai chegando no bolso do consumidor. Isso também em relação ao diesel pode impactar na queda de outros produtos, como, por exemplo, alimentos, cesta básica. É a grande expectativa também do consumidor, né? Isso, porque assim, o preço do combustível, ele impacta em tudo. Então impacta lá no transporte. Quando você compra qualquer produto, você tem lá realmente o preço do frete, né? Então, quando você reduz o preço do combustível, do diesel, principalmente que é utilizado pelos caminhões, né? O que é que vai acontecer? Esse preço vai ser passado, né? Espera-se que também os empresários passem, né? Por esse preço também, para justamente o quê? De reduzir os produtos. Então aí reduz como geral. Vai reduzir também alimentos, reduz consumo em geral. O próprio transporte que você tem lá, o muito transporte que você utiliza. Até o seu dia a dia, né? Até o seu lazer, eu posso ir num lugar mais longe um pouquinho, porque o preço do combustível diminuiu. Então o carro vai andar, né? Vou colocar mais combustível e aí eu consigo ir para o lugar um pouco mais distante. Então aquela continha que a gente faz no dia a dia, que está complicado, muitos produtos aumentando. Então com a redução vai ter também esse impacto aí nos produtos. Agora o problema é quando será, né? Essa é a pergunta que não quer calar que o brasileiro, e o Sérgio Pana em especial, quer saber, inclusive, a gasolina que chega aqui no estado, ela às vezes vem por outras refinarias, né? Então, inclusive, tem uma nota aqui que eu vou ler aqui, que foi encaminhada pela Acelen, que é a operadora da refinaria Landufo Alves, que fornece gasolina para alguns postos aqui do estado de Sergipe. E a nota é o seguinte, olha. Informa que os preços dos combustíveis produzidos na refinaria de Matarip seguem critérios técnicos que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, em consonância com as práticas internacionais de mercado. Aí, bem em letras garrafais, tá? A empresa possui uma política de preços independente e transparente, a partir de uma fórmula objetiva homologada pela agência reguladora, que assegura previsibilidade e preços justos, visando um mercado mais competitivo no país. Em resumo, a informação é que não vai ser praticada pela Landufo, a refinaria de Matarip, né? Essa baixa, ou seja, pode ser que não chegue tão reduzido, né? O preço da gasolina aqui no estado de Sergipe. Por esse assunto, nós conversamos com o representante dos postos de combustível, que vai explicar melhor essa situação. Vamos acompanhar. Por parte da Petrobras, da redução dos preços dos combustíveis nas suas refinarias, é importante esclarecer mais uma vez que aqui para o estado de Sergipe, como maior parte dos estados do Nordeste, nós temos uma dependência da refinaria, atual refinaria de Matarip, que foi privatizada desde dezembro de 2021 e que não faz mais parte do grupo da Petrobras. A CELN, ao contrário da Petrobras, ela tem feito reajustes semanais acompanhando as oscilações do bairro de petróleo e o câmbio do dólar. Como nós temos uma dependência muito grande pela capacidade de produção da refinaria de Matarip, hoje os preços da Petrobras não são determinantes no mercado, principalmente no Nordeste. No nosso caso, como nós estamos mais próximos da Bahia, a maior parte do suprimento vem de lá. Vamos aguardar para ver como é que as fedoras irão equalizar os seus estoques e entender, na prática, qual será, de fato, a redução para a revenda. O revendedor só tem condição de fazer um repasse a partir do momento que ele passa a comprar mais barato. É isso aí, vamos aguardar e vamos pesquisar. Afinal de contas, fica essa expectativa da baixa desse combustível e, enquanto isso, dá para pesquisar, inclusive o Rodrigo Dias, nosso consultor financeiro, vai passar aqui uma dica importante para o consumidor. Que dica é essa? Dá para acompanhar pelo celular? Essa pesquisa é isso mesmo? Isso mesmo, dá. Então você que tem seu celular e você pode baixar um aplicativo chamado Menor Preço. Esse aplicativo, ele pega as informações das notas fiscais emitidas. É um aplicativo do próprio governo, onde você coloca lá, quero pesquisar o preço da gasolina comum, por exemplo. Ele vai pegar sua localização e vai dizer quanto é que está sendo vendido o combustível na região. Então ele diz, ó, posto tal, a gasolina foi vendida agora a R$ 5,15, que você está a dois quilômetros de distância. Então você pode utilizar esse aplicativo para você ver qual posto está vendendo a gasolina mais barata e qual distância você tem justamente daquele posto. Então é um aplicativo muito interessante porque ele pega as informações das notas fiscais emitidas. E ainda economiza a gasolina, economiza o diesel, o próprio álcool, né, que não foi contemplado com essa redução do governo federal, mas é isso. 12% em média aí a redução no preço do litro da refinaria do combustível, né, da gasolina e também do diesel e também no GLP, 21%. Então, por enquanto, está aí essas informações. Vamos acompanhar o mercado, né, aqui na capital sergipana, no interior. E, claro, eu estou preparando uma reportagem para o SE Primeira Edição, falando sobre essa situação. E a gente espera que até meu dia tenhamos boas notícias, né, para passar aqui para o pessoal referente ao preço. Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Bom dia e bom trabalho, viu? Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. É isso aí, fique a torcida. Enquanto isso, eu continuo aqui pingando, derretendo nesse calor das ruas de Aracá. Michel, eu volto com você, Patrícia. Circula, Anderson. Circula e encontra essa gasolina mais em conta, viu? Já vou baixar aqui o aplicativo O Menor Preço. É isso. Agradecer a participação do Rodrigo Dias também explicando para a gente. A gente entende a justificativa das empresas, do sindicato, dos donos de postos, mas o que o consumidor não entende, gente? O WhatsApp da gente está cheio aqui de perguntas. Porque quando aumenta, o reajuste é tão rápido nas bombas e quando reduz, não é. Existe a justificativa, a explicação, mas o consumidor ainda fica nessa dúvida. A velocidade precisa ser justa para os dois lados, né? Para os dois lados, é isso.